Eu amo meu setup, mas às vezes eu preciso sair deles, mano E tipo, eu deixei ele de um jeito que assim, tá meio bagunçado Eu tô devendo conteúdo pra vocês, inclusive, porque ele tá bagunçado Mas mano, eu tenho tudo ao alcance da minha mão Dois PCs diferentes, né? Não é um monitor estendido, são dois PCs Tem acesso aos dois aqui O mesmo mouse e teclado, eu controlo os dois Quando eu vou jogar, meus controles de Xbox já ficam numa base carregando aqui Meu headset tá aqui também no esqueminha Parte aqui do Playstation, Playstation VR, os controles de Playstation estão aqui Aqui tá o Quest Aqui também tá meio bagunçado, né? Precisa arrumar um pouco Mas tá tudo prático, mano Eu quero jogar, puxa a parada e eu coloco, tá ligado? Mas, às vezes eu preciso sair daqui E eu acho importante sair daqui Eu gosto de jogar na sala Meu PC já tá conectado direto no Rug Alley Então, mano, quero jogar alguma coisa de maneira portátil Vou viajar, eu já pego ele na hora, já levo pra viajar e tal Mas eu gosto muito de jogar na sala, mano Então hoje eu vou jogar na sala Então, bora, tchau, estúdio Esse aqui é o nosso novo tapete Chama Tapeburi E ele tá aí porque tá calor, tadinho Aí ele tá no chão frio, né? Olha aqui, neném É hora da preguiça aqui, ó Mas eu vou vir pra cá, velho Ih, que delícia Eu quero jogar Só que é o seguinte Tem jogos que tão lá no PC, né? Eu tô jogando muito Last Epoch Então hoje eu quero jogar Last Epoch Então eu vou aproveitar Que eu tô aqui com o Tuf F15 da ASUS Maquininha que eu tô fazendo review Monstra, tá? Vai ter link na descrição pra vocês E vamos jogar ela Tá tudo conectadinho ali, ó Olha eu ali Ah, já conectou direitinho Cara, que loucura Eu deixei arrumadinho mesmo Tufzinho conectado Eu também deixo o esqueminha aqui, ó Tá dando reflexo Tá na mão, ó Aí você manda um big picturezinho Todas as plataformas hoje de PC, né? Já tem uma funcionalidade com controle Xbox Até o da Ubisoft tem Então Bora de Last Epoch X é muito companheiro, né, mano? Nem puxei o sofá direito Já tá aqui, ó Eu gosto de ficar aqui, né? Por isso que, mano, tem dia Que eu acho muito importante sair do meu estúdio, tá ligado? Ver um pouquinho de luz Pensar até Isso aqui me ajuda muito como produtor de conteúdo, saca? Tipo Sair de lá Vir pra cá e tal, mano Ajuda demais, mano Tá maluco? O jogo que eu tô amando também é o Like a Dragon Infinity Wealth Cara, jogaço, tá? Tô apaixonado por esse jogo Tô bem no comecinho aqui É um jogo gigante também Então eu tô jogando ele tranquilo Tô curtindo a gameplay Cara, esse jogo é maravilhoso Um combate irado História boa demais, mano Você tá maluco? Opa Melhor minigame desse jogo Chegou a hora do karaokê, velho Let's go Mano, e roda muito bem, né? Eu fico muito feliz com poder jogar, tá ligado? Na sala É bom pra testar os jogos Pra brincar E pra pensar um pouco no conteúdo, né? Só pra falar pra vocês Aqui o Tufo F15 Aqui tem um pouquinho dele, né? Aqui tem os detalhes Ele é um i5 de 12ª geração Só pra falar um pouquinho do Note Que eu tô jogando, cara Porque eu adoro esse tipo de coisa, sabe? Esse aqui é o Tufo F15 Ele tem um i5-12500, né? Então é uma 12ª geração da Intel E série H, né? Então é muita potência mesmo, né? E um preço mais acessível também, né? E ele tem uma RTX 3050 Mas sabe o que é muito legal? Os notebooks da ASA Eles estão com um negócio que se chama MUX Switch, né? MLX Switch Então sempre que você abre um jogo Ele tira todas as outras funções Que a placa de vídeo pode estar fazendo E concentra tudo no jogo, né? Então dessa maneira Você tem um desempenho melhor Então você vê Eu tô com o Like a Dragon aqui, ó Aberto, ó Infinite Wealth Tá vendo, ó? Tá vendo a tela grande também, né? E mesmo assim ele tá tranquilão Não tá utilizando toda a GPU Nem toda a CPU, né? Então você pode jogar tranquilão Uma temperatura boa 60 graus e tal E ele tem... Ah, é verdade Ele tem o TGP máximo de 95 watts, né? Isso aqui também aumenta muito Acho que é sempre melhor eu filmar aqui, né? Isso aqui aumenta muito O desempenho dele também, né? Todos os controles Eu amo o Harmony Crate, cara Eu acho uma ferramenta incrível Principalmente por causa do Ally Então eu já fico muito à vontade Mexendo com ele E eu acho bem legal Como as coisas funcionam, né? E você pode configurar também pra baixar a tampa, né? E se você quiser jogar só na TV Que nem eu aqui Você baixa a tampa E fica com a imagem só na TV Eu gosto de deixar os dois aqui, né? Principalmente porque eu tô gravando Pra vocês verem E é legal que eles... Essa tela aqui Ela é muito boa, tá? Tem 144 Hz E ela tem Adaptive Sync, né? Então não fica aqueles cheering chatos na tela, né? E o acabamento desse Note, mano Ele é coisa de louco, tá? Porque ele é acabamento de metal Lindo, tá ligado? Porque ele é acabamento feito em metal, mano Então ele é muito bonito Muito charmoso, né? Então tipo, tem essa pegada gamer Com o teclado brilhando e tal Mas você tem aqui Um acabamento muito discreto Mas bem bonito, tá vendo? Porque o negócio dele é a certificação De durabilidade militar, né? E tal Mas esse Notebook é muito bravo, mano Então pelo menos eu tô aí Podendo jogar meus joguinhos Que eu tenho só lá na Steam, né? E aí eu consigo jogar aqui na sala Inclusive normalmente Olha quem tá aqui, ó Tô falando em jogar na sala Ele se enterra, chat Olha que bonitinho Pera que tá mó calor Você é muito bonitinho E agora eu vou jogar o queridinho da galera esse ano, né? Helldivers 2 aí na tela grandona Coisa doida, Piri Vamos ver como é que fica Paucai, spotted Peraí, to exterminate Paucai, spotted Peraí, to exterminate Paucai, spotted Paucai, other way Ou então, né? Paucai,ié Paucai, daí, por isso guckenesi N�? Paucai, picorna toward voilà E agora, por isso Vamos ver Oitar Paucai, e aí? Sean vai Paucai, tremenda Paucai,asmonte Paucai, Diga que você é um gamer de 30 anos Sem dizer que você é um gamer de 30 anos Joguei um pouquinho, relaxei Acho que vou tirar a soneca Vou finalizar esse vídeo aqui pra depois eu não gravar ele com muita cara de sono Mas vocês gostaram desse vlog? Eu desenterrei aqui um setupzinho Eu tinha comprado essa camerinha faz muito tempo, cara E eu vi que ela faz 4K60 Eu falei, mano, da hora, né? E aí eu gravei esse vídeo aqui mais pra testar ela também Pra mostrar do tufo e tudo É um diazinho off Mas gostaram? Foi maneiro? Espero que fique mais legal Conteúdo maneiro Ela tem um suportezinho Eu posso colocá-la na cabeça, sabe? No peito Dá pra fazer uns negócios diferentes, né? Uma brincadeira diferente Mas enfim, gostou do vídeo? Deixa o seu like aí E me manda aí nos comentários Hoje vai ser mais curtinho É só pra saber se vocês curtiram Tá bom? É nóis Dá uma boa noite aí, bando Que a gente vai tirar uma soneca Lando bem no sofá A gente vai tirar uma sonequinha É nóis Um beijo Tão bozuto Boa noite